A inadimplência cresce pelo quarto mês seguido. Isso pode ser consequência da falta de planejamento na hora de comprar. As dívidas devoram o salário cada vez mais depressa. Eu recebo salário, pago dívida, escola, conta de água, luz, muita coisa, supermercado. Sobra nada, só para o sorvete. Mais de 57 milhões de brasileiros não conseguem pagar as contas em dia. Isso representa quase 40% da população entre 18 e 95 anos. O crescimento da inadimplência pelo quarto mês seguido é reflexo principalmente do aumento da inflação e do desemprego. Mas também é consequência da falta de planejamento na hora de comprar. Muita gente deixa de fazer uma conta simples. Quanto eu ganho, qual o valor das minhas dívidas e quanto sobra para gastar. Foi o que aconteceu com Vanusa. Sobravam apenas 300 reais do salário por causa dos gastos exagerados com o cartão de crédito. Gastava sem necessidade. Estava com o cartão ali, tinha dinheiro lá. Falaram, vou gastar. Mas aí veio o desemprego. Sem emprego e os juros só crescendo. Fiquei inadimplente. Para não ficar endividado, é importante não extrapolar o salário. Pagar as contas à vista e a fatura total do cartão de crédito ajudam no controle. Se perceber que as contas cresceram demais, é hora de cortar os supérfluos. E quando conseguir, guarde um pouco do salário para emergências, como problemas de saúde e desemprego. Vai comprar prazo, planeje a sua compra, dá uma entrada maior, diminui o número de prestações. Não preste só atenção se aquela prestação cabe no seu bolso, mas tem juros embutidos nela. E qual que é o impacto daquela prestação no seu orçamento. Planejar os gastos pode trazer surpresas agradáveis. Sempre sobra. A gente tem que economizar para futuramente, a gente não passa necessidade. E você já tem uma poupança? Sim. Existe uma regra financeira bem básica que se aplica a qualquer pessoa ou empresa. É preciso gastar menos do que se ganha. Quem vive com salário fixo não precisa ter qualquer surpresa no final do mês. Basta ter uma planilhinha simples na qual se vai abatendo todos os custos do dia a dia. Quem tem salário variável é que precisa ter mais cuidado. E não é segredo para ninguém que o Brasil possui as mais altas taxas de juros do mundo. Com cartão de crédito e cheque especial variando até 350% ao ano. Portanto, pedir empréstimos ou usar o rotativo do cartão para cobrir rombos, que eram previsíveis, é o pior caminho a seguir. O mais inteligente é cultivar dois valores. O primeiro, cada 10 centavos faz diferença. E o segundo, viva experiências de não consumo. Ou seja, não faça contas por alto, tenha o custo exato de tudo que você precisar gastar. E entenda que o mercado trabalha para nos seduzir com ofertas tentadoras. É o papel dele. O nosso é cuidar de nós com carinho e prazer, mas sobretudo com responsabilidade. O exercício de não consumir pode parecer um retrocesso, mas não é. E eu te convido a experimentar. Aprenda a controlar seus impulsos e seja mais criativo no uso de insumos, produtos e serviços. E se você tem filhos, então, o não consumo será uma das lições mais importantes que ele poderá levar para o resto da vida. Boas dicas. E com as temperaturas altas, várias doenças têm se tornado frequentes. O pequeno Pietro está sofrendo com o calor. Com diarreia e vômito, ele precisou ser internado neste hospital infantil. Pela terceira vez, né? Terceira vez consecutiva no hospital internado. Nesta época do ano, é comum que os hospitais fiquem cheios. O calor excessivo provoca a ocorrência de alguns problemas de saúde, como desidratação, insolação e intoxicação alimentar. No período mais quente, a preocupação maior é a desidratação, né? As crianças, assim como os idosos, eles não bebem água espontaneamente. Então, tem uma chance maior de desidratar. Então, você vai ter desde uma desidratação da pele, a pele ficar ressecada, a secreção nasal fica mais crostosa, favorece a dor de garganta, favorece a tosse. Giovanni trouxe o filho Pedro Henrique ao hospital. Há quase um mês, ele está sofrendo as consequências do tempo seco. Ele sente muita inflamação na garganta, falta de respiração e esse incômodo com o calor mesmo, né? As crianças e idosos desidratam muito facilmente, por isso é preciso ficar atento aos sintomas. A desidratação, ela vai ser reconhecida pelas famílias como uma certa prostração, a criança fica mais quietinha, a saliva fica mais espessa e, principalmente, a urina fica mais escura. E o calorão que castiga os belo-horizontinos deve persistir, pelo menos até o final do mês. E especialistas alertam para os cuidados também com os olhos. Porque a gente leva a mão, o olho seco, aí você leva bactérias ou vírus para o olho, você também pode desencadear conjuntivitis e até ceratitis, que é a córnea afetada pela bactéria ou pelo vírus ou pelo fungo até. Olhos vermelhos, lacrimejamento, sensação de corpo estranho e coceira são alguns dos sintomas mais comuns. E, segundo o oftalmologista, a dica é não coçar e usar colírio do tipo lágrima artificial. O tempo seco tem causado escassez da água e assustado quem era acostumado com a fartura desse recurso natural. Com a estiagem prolongada, as três represas do sistema paraopebe em Minas Gerais registraram o nível mais baixo da história, com apenas 24% da capacidade. Em Vargem das Flores, responsável por 15% do abastecimento da Grande Belo Horizonte, a escassez de água assusta quem já viveu momentos de fartura, como seu Sidmar, de 86 anos. É uma tristeza. A gente tem tristeza com isso. A situação é de alerta na represa construída há 43 anos. Com a estiagem prolongada, o volume de chuva chega perto de zero. Os moradores mais antigos da região contam que o reservatório chegava bem perto da estrada. Hoje é preciso caminhar cerca de 200 metros. O solo seco comprova. Há muito tempo a água não chega até aqui. Tem seis, sete anos que a água só está descendo, esperando a chuva, ver o que Deus pode fazer por nós. A situação também é grave no sistema Rio Manso, onde o nível do reservatório chega a 34% e Serra Azul, com o volume a 8,4% da capacidade. A economia por parte do consumidor e a redução das perdas por causa de vazamentos, que hoje chegam a 30%, são fundamentais para atravessar o período de poucas chuvas no Sudeste e no Nordeste. Não deixar torneiras abertas, não lavar a calçada nesse momento, mas as companhias, em contrapartida, elas também têm que fazer a parte delas. Ou seja, elas têm que reduzir o nível de perdas, porque aquela água que eu não consumo em casa, ela corre o risco de ser perdida por vazamentos na rua. Mil dos 4 mil hectares do parque da Serra do Rolamoça foram queimados nos últimos dias. Isso corresponde a mil campos de futebol. Os focos de incêndio tiveram início no último dia 13 e só foram controlados neste domingo. O combate às chamas mobilizou centenas de militares do Corpo de Bombeiros e Brigadistas do Parque e da Copasa. O Corpo de Bombeiros afirmou hoje que a ação humana é responsável por mais de 90% dos incêndios em matas florestais no Estado. O Jornal Band Minas fica por aqui. Para você uma ótima noite, você segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Eu espero por você amanhã. Até lá!